Escuta que eu não vou Ignorar a verdade Mesmo que isso cause dor Ah, tanto me vale A tranquilidade de ser eu E aqui estou Escuta que eu não vou Ignorar a verdade Mesmo que isso cause dor Ah, tanto me vale A tranquilidade de ser eu E aqui estou Ouço tanto falar Da infelicidade De quem não sabe a própria missão Eu tenho a impressão Que isso é bobagem A gente nasce e cresce Mundo rumo da viagem Mundo a direção Tá aí A beleza, a naturalidade O acaso, o descaso Podem às vezes fazer chorar ou não Sem essa de certo sentido Vá por onde anda o perigo Largue esse desgosto, moço Pra que todo esse penar Se a vida é viva Vida agita Vida, vira, vira Vida, vira Vida, vira A vida é viva Vida gira, vida, vira Vida, vira Escuta que eu não vou Ignorar a verdade Mesmo que isso cause dor Ah, tanto me vale A tranquilidade de ser eu E aqui estou Ouço tanto falar Da infelicidade De quem não sabe a própria missão Eu tenho a impressão Que isso é bobagem A gente nasce e cresce Mundo rumo da viagem Muda a direção Tá aí A beleza, a naturalidade O acaso, o descaso Podem às vezes fazer chorar ou não Sem essa de certo sentido Vá por onde anda o perigo Largue esse desgosto, moço Pra que todo esse penar Se a vida é viva Vida agita Vida, viva, 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 viva Vida agita Vida, viva, viva Vida, viva, 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 v Imagina Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti